Continuou as buscas, a gente está verificando agora aí. Esse cidadão foi detido porque encontrou, provavelmente, um dos materiais utilizados pelos meliantes que adentraram lá na lótica. Era um capacete, então? Capacete com um boné. E a informação que eles ainda continuam na mata? Continuam na mata ainda. Vamos conseguir. Dois. A polícia está recebendo reforço também? Já, já estamos aqui com a equipe da Força Tática de Sinop. O tenente Coronel Denardi também apoia as operações aqui. Eu vou aproveitar aqui para me aproximar do tenente Coronel Denardi aqui. Coronel, a Polícia Militar inteira, então, da região, nessas buscas. Apoiando o comando do tenente Coronel Celso, no sentido de, já que não evitamos o roubo, mas a intenção é dar uma resposta para a sociedade. E o que fica é o grande trauma das vítimas, né? Que isso realmente fica o trauma do roubo é muito grande. Mas vamos testificar, vamos adentrar o mato para ver se consigo recuperar esses dois bandidos aí. Estamos acompanhando, então, de perto o trabalho realizado pela Polícia Militar, que agora conta com o apoio da Polícia da cidade de Sinop. O Coronel Denardi se encontra aí também no comando das operações, se uniu com o tenente Coronel Celso. Uma pessoa foi detida, mas essa pessoa, de acordo com a informação que a gente recebeu, é usuário de drogas. Ele achou o capacete que tinha sido usado por um dos assaltantes nesse assalto, essa empresa, aqui no centro da cidade de Sorriso. E nós estamos, passo a passo, acompanhando o trabalho realizado pela polícia. A Polícia Militar agora, nesse momento, está aqui no fundo, aqui na rua Tangará, fazendo um cerco aos dois elementos que se encontram lá, que praticaram diretamente desse assalto. Pelas imagens, se nós conseguimos, junto à loja, foi possível reconhecer um dos elementos que praticaram o assalto, ou a tentativa de assalto, né? Tava-se de Hélio Júnior. Esse cidadão já tem passagem pela delegacia de polícia, foi reconhecido pelas imagens, nós puxamos a ficha dele aqui na delegacia, e não há dúvida que ele está envolvido nesse assalto. Então, agora tem que ter um pouco de calma, porque foi conduzido uma moto vermelha para a delegacia, que, segundo consta, é de propriedade dessas pessoas, desses elementos. Então, agora, com um pouco de calma, porque está ainda muito em cima, ainda, Fernando. O pessoal, por cima, está na rua, tem que esperar para ver se eles vão conseguir localizar esses dois marginais, entendeu? Mas, de qualquer forma, já está identificado um dos elementos. Então, agora, com um pouco de cautela e calma, nós vamos conseguir fechar essa investigação, e, de preferência, com a prisão desses dois elementos. Esses elementos são daqui, doutor? Eles têm passagem para a delegacia daqui. Já foram presos, inclusive, aqui por nós, que estão em Sorriso. Mas eles são oriundos de Sinop, entendeu? São naqueles municípios, mas estão residindo agora aqui em Sorriso. Chegamos nesse Hélio Júnior, depois de ver as imagens, e esse elemento já tem, como eu já disse, outras passagens pela cidade, entendeu? E existem alguns assaltos que ocorreram nesse município recentemente, que a informação, que a investigação nos leva a essas pessoas. Então, nós temos agora que trazer, conseguir prender esses elementos, para que as vítimas possam reconhecê-los efetivamente. Porque é um crime grave, houve disparo de arma de fogo, houve rendição de vítimas, houve troca de tiro. Então, você vê que, realmente, foi uma ação ousada, rápida. Felizmente, foi abortada por uma ação rápida, polícia militar, que estava no local, no exato momento da prisão, do crime, né? Então, o importante é a ação rápida, a resposta rápida da polícia. Agora, vamos torcer para a gente conseguir prender esses elementos. Um suspeito foi conduzido aqui, que não fecha com as imagens, doutora. Averigua, vai exatamente para a busca, exatamente de saber a própria ficha criminal, pode ser um aliado ao crime? Exatamente. A polícia militar, o guarda-dor de abarredura lá no mato, pegaram um elemento que estava saindo, com o capacete na mão. A imagem que nós temos não bate com esse elemento. Porém, esse elemento vai ficar detido aqui na delegacia, para que a gente possa fazer o trabalho de levantamento, vida pregressa, e descobrir, realmente, qual que é a participação, se é que tem alguma participação, ou se ele estava apenas usando entropescente lá naquele mato. Aplausos 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 Aplausos